Cruz que seria o fim, cruz da maldição, da vergonha e solidão. Cruz com gosto de fé, silêncio do céu, que se entrega por amor. Deus se esvaziou, assumindo o meu lugar. Seu sangue perdeu. Cruz onde o rei dos reis suportou a dor. De carregar os meus pecados. Cruz, cruz do meu Jesus, servo sofredor. O Cordeiro Imacuador. Cruz, palco do amor. Onde Deus venceu a morte. Cruz que seria o fim, cruz da maldição, da vergonha e solidão. Cruz com gosto de fé, silêncio do céu, que se entrega por amor. Deus se esvaziou, assumindo o meu lugar. Seu sangue perdeu. Cruz onde o rei dos reis suportou a dor. De carregar os meus pecados. Cruz, cruz do meu Jesus, servo sofredor. O Cordeiro Imacuador. Cruz, cruz do meu Jesus, servo sofredor. O Cordeiro Imacuador. Cruz onde o rei dos reis suportou a dor. Cruz onde o rei dos reis suportou a dor. De carregar os meus pecados. Cruz, cruz do meu Jesus, servo sofredor. O Cordeiro Imacuador. Cruz, cruz do meu Jesus, servo sofredor. Cruz, cruz do meu Jesus, servo sofredor. Onde Deus venceu a morte. Aleluia. Ele está vivo. Ele está vivo. Glória a Deus por isso. Você pode dizer. Ele está vivo. Aleluia. Ele está vivo. Jesus viveu. Ele está vivo. Ele venceu. Jesus venceu. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele rascou o véu. Jesus lascou o véu. Jesus lascou o véu. Não há mais separação. Não há mais separação. Não há mais separação. O túbulo está vazio. Jesus vive. Jesus vive embora. Ele está vivo. Ele está vivo. Jesus venceu Jesus venceu Ele vive em glória A testa de Deus Ele venceu Ele levou sobre si as nossas dores Ele levou suas enfermidades Ele levou o seu mal Ele levou os seus pecados Aleluia Ele te lavou Ele te lavou É por isso que nós te adoramos Jesus Porque um dia o Senhor se esvaziou Sendo rei, sendo Deus O Senhor se esvaziou e desceu E se fez homem como nós Jesus venceu Jesus venceu Por mim e por você Jesus desceu Por mim e por você Jesus morreu E ressuscitou Venceu a morte 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 Deus te abençoe.